Hoje nós inauguramos o primeiro ecoponto da nossa cidade. É o ecoponto aqui do Jardim Cambuci. Nós vamos entregar mais três outros ecopontos, cada um em uma região da cidade. Isso aqui está na zona leste. Como vocês veem, só é permitido aqui os resíduos da construção civil até um metro cúbico, resíduos recicláveis, poros de árvores, móveis usados em até duas unidades e também óleo de cozinha usado. Todo o resto é proibido, ou seja, aquele lixo orgânico, lixo úmido, não pode ser jogado aqui. Nós teremos um controle de acesso a esse local. Isso aqui é para melhorar a qualidade de vida dos moradores aqui da região, para que os moradores não façam mais o que andam acostumados a fazer, que é deixar esse tipo de material na calçada, na rua. Não pode fazer isso aí. Então agora tem aqui, a zona leste tem um local para o depósito desse tipo de lixo. Conto com vocês.